Desde pequeninim, sou viciado em xereta Se não tiver na reta, se não tiver na reta Eu vou a caça da perereca Eu vou a caça da perereca Essas novinha é esperta, ficar de estratégia Novinha é esperta, só ficar de estratégia E Jogo não é nenhum bobo, ficar de canto e em cautela E Jogo não é nenhum bobo, ficar de canto e em cautela Quando ela brotar na reta, Jogo, brotar na reta Borrajada, 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 borrajada na chota dela Eu como, 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 como ta xereca Como, 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 como ta xereca O Hugo abençoado que comeu a tua checa O Hugo abençoado que comeu Mas como, 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 como tua tcheca Como, como, eu como, e como tua xereca Como, 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 como tua tcheca Como, como, eu como, e como tua xereca Daí eu tô esperando o Dendê, é só coro com coça, moleque do Mas desde pequenininho, sou viciado em xereca Desde pequenininho, sou viciado em xereca Se não tiver na reta, se não tiver na reta Eu vou a caça da perereca Eu vou a caça da perereca Essas novinha é esperta, fica de estratégia Novinha é esperta, só fica de estratégia E Jogo não é nenhum bobo, fica de canto em cautela E Jogo não é nenhum bobo, fica de canto em cautela Quando ela brotar na reta, Jogo, brotar na reta Borrajada, 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 borrajada Borrajada na chota dela E como, 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 como ta xereca E como, 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 como ta xereca O húga abençoado que comeu a tua tcheca Mas como, 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 como tua tcheca Como, como, eu como, e como tua xereca Como, 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 como tua tcheca Como, como, eu como, e como tua xereca